Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, hoje pela manhã, pela... Hoje não, né? Ontem, ontem, aí a Marlon soltou um vídeo promocional aí, né? De um sonho de metal que eu vou trazer aqui pra vocês, que ela deixou escapar uma informação muito boa que poderá resultar num lançamento aqui no Brasil em breve, beleza? Então, se você quer saber mais sobre esse vídeo, porque já saiu até na mídia, a mídia foi a loucura, foi a doideira demais, o que já começou a sair em vários sites sobre esse novo vídeo. Kayamarra, do nada, soltou. Do nada, ela soltou um vídeo ali com alguns modelos que ela já tem. Por que que ela soltaria? E no final, ela deu um spoiler. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando, se você for cobrar sua moto, faça o seguro pelo corretor Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias. E se você não quiser pagar o valor exacerbado numa moto 0KM, em contato com a Max Motos aqui, patrocinadora também do canal, e eles vão te ajudar na melhor escolha possível pra o seu modelo, beleza? Bora, Padrão, vem comigo. Vamos ver esse teaser aqui, depois a gente vai discutir mais sobre o que está por vir, beleza, meus amigos? Bora. Logicamente, eu vou deixar esse vídeo rolando sem o áudio, né, Padrão? Por questões, assim, de direitos autorais, porque tem uma música aqui do Paralamas do Sucesso tocando. Então, pra evitar alguns problemas, eu vou deixar só o vídeo rolando, beleza? Vamos dar play aqui. Ó, Yamaha apresentando um sonho de metal. Que metal será que é? Será que é o metal dos quadros? Se for o dos quadros, aí lascou, né? Não pode ser o metal dos quadros, né? Porque tá trincando o quadro, nem o metal do cubo também, que o cubo também dá problema. Então, assim, né, vamos devagar, né, Yamaha? Vamos ver o vídeo. Desculpa as piadas aqui, mas aí vocês sabem, né? Vamos lá. O sonho representa. Aí os caras mostrando aí a N-Max, beleza, né? Ali mostrando o sonho de metal. Vamos ver um vídeo rolando, um busão correndo, nada a ver. E vamos continuar. Vamos ver o que vai dar. O cara ainda olhando pro nada, uma FZ15. Todos os modelos que já foram lançados aqui no Brasil. Ó, a FZ15 aí, bonitinha, linda demais. Lembrando que a FZ15 não é um projeto pensado no mercado brasileiro. E esse projeto já tá na Índia, ó, há tempos, tá? Então, se você vem em algum lugar, os caras falando, ah, a FZ15 é um projeto brasileiro, mentira. É só trocar o bloco do farol ali pra não ficar um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas é a mesma moto, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Ó, a Seneca, a FZ15 ali, beleza. Opa, já chegou uma trailer. Aqui, gente, já veio a Landerzona. A Lander, né, de fundo ali e tudo mais. Um boi nada a ver com a paçoca, só pra tocar eles ali do lugar. Vamos continuar vendo aqui o vídeo. Agora já chegou a Evo Z15. Vocês estão reparando que são todos os modelos que já estão presentes no mercado brasileiro, tá? Fica aí que no final do vídeo eu vou mostrar pra você a matéria também, explicando o que tá acontecendo, beleza? Vocês estão vendo? Os caras andando de moto, beleza? Ele chegando aonde ele quer chegar, correndo atrás dos sonhos dele. Lindo, né? Lindo. É umas coisas assim. Peraí, mas vá de sonho, sonho de metal. Agora, agora, é agora. Presta bem atenção e depois eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, beleza? Vamos ver o que eles vão revelar aqui agora. Vamos ver o que eles vão revelar. Se liga, se liga. Ó, o que vocês estão vendo aqui? Tá vendo? Tem a FZ25 dele aqui, o FZ15, né? Não, é a FZ25. Ele aqui, deitado no sofá. Vocês viram que só mostrou modelos, né, que já tem no catálogo da Yamaha. Só que eles estão falando de sonhos aqui. Qual que é o sonho do brasileiro? Moto Trader, moto de qualidade. Olha a moto que tá no quadro. Ah, meus amigos, é isso aí. Uma Teneré 700. Bom, vindo para o motor agora, o Rafael Mioto já fez uma matéria em cima, né? Falando a respeito disso. Teneré 700 aparece no Brasil em novo comercial da Yamaha. Meus amigos, nada por acaso, tá? Nada por acaso. Em 2023 já tinha anúncios, né, dos executivos lá da Yamaha, lá na Europa, falando que em 2023 chegaria a Teneré 700 aqui no Brasil. 2023 passou, né, e não chegou. Então agora 2024, numa expectativa muito grande em relação ao promote também, e poderá pintar agora, mais do que nunca, uma Teneré 700 aqui no Brasil. Ah, mano, mas só apareceu num vídeo. Cara, já apareceu em vídeo, já começou a aparecer em mídia, e a moto já tá prometida aqui pro Brasil já tem um tempo, e isso quer dizer que a Teneré 700 pode estar mais próxima do que nunca, meus amigos. Então vamos ver o que mais aqui tá falando, tá? Aqui ele fala mais sobre o tempo do vídeo, que aparece a Teneré 700 e tudo mais, e também ele fala, né, que a Yamaha surpreendeu por colocar tantos modelos que ela já tem no catálogo no vídeo, e a Teneré 700 bem no final, tá? E aqui ele fala mais sobre a potência, mas, mano, o que que tem na Teneré 700? Bom, é o seguinte, a Teneré 700, meus amigos, é tudo que o brasileiro ama, uma trail puro sangue, suspensão invertida, painelzão topíssimo com todas as informações, coloridão lindo demais, revigeração líquida, motor, praticamente é o mesmo, basicamente, só muda algumas coisinhas no motor, mas são ilusórias, que é o mesmo motor da MT-07. A gente pode ver que é uma moto pensada realmente pro off-road, bruto, é uma moto que tem versões lá fora, que ela tem dois tanques, pra vocês terem uma ideia. Então, é uma moto muito top, muito equilibrada, e quando chegar aqui no Brasil, vai ser sucesso com todas as forças, não tem o que dizer. A Teneré 700 é sucesso lá fora, e aqui no Brasil tende a ser sucesso também. Inclusive, o banco dela, pra algumas pessoas, é um fator de desvantagem, porque ele é um banco único, né? A galera gosta desse banco em dois níveis, ou então um neve-desnível ali, ou então até um banco em peça bipartido. Mas, eu acho que pra esse segmento, trail, significa muita coisa, principalmente aqui no Brasil. E eu acho, né, que vai ser muito feliz isso que a Yamaha tá fazendo agora. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês agora. Eu não acho que seja por coincidência um vídeo desse, tá? Tem várias estratégias de mercado que envolvam marketing, que a gente nem fica sabendo que essas marcas grandes fazem. Mas, como a Teneré 700 já estava prometida pro Brasil, isso quer, isso pode significar que ela está mais próxima do que nunca. Porque um comercial, assim, do nada, mostrando motos que já tem aqui no Brasil, viva seu sonho, e do nada, uma imagem na parede da Teneré 700, né? Eu também, assim como a mídia, né, aqui no Brasil, já tá vendo isso como uma forma suspeita. Lembrando que isso não quer dizer também, isso pode querer dizer que não seja nada demais, é só ali uma coincidência. Mas eu não acredito que tem coincidência, nem sei não, porque a gente tá vendo a concorrência se movimentando muito bem aqui no mercado brasileiro. E a Yamaha mantendo ali a sua porcentagem, inclusive, eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês o porquê que a Yamaha vai começar a se mexer agora. Eu já venho falando há um tempo, né, que muitas pessoas falavam, não, Marlos, você bota muitas fichas na Yamaha. Eu não sei não, gente, eu não sei não. A Yamaha pode estar querendo se mexer, porque a R15 já é um exemplo disso. Ah, mas trouxe pro campeonato. Não tô nem aí com o campeonato, o que importa é que a R15 já tá aqui no Brasil. Temos um motor top já na baixa cilindrada. E a Yamaha tem motos muito melhores do que a Honda aqui no Brasil, né, em questão de motor, refrigeração, enfim, segurança. Na baixa cilindrada é indiscutível. A baixa cilindrada que eu falo ali, né, se é dispante de cilindrada, é indiscutível. E a Yamaha é insuperável pra mim, principalmente aqui, em questão de durabilidade, não tenho o que dizer. E agora, né, com essa pescagem, né, de uma foto lá, nada a ver por algumas pessoas, isso quer dizer alguma coisa. Debaixo desse angu, tem caroço. Comenta aí o que você acha, Padão. Compraria uma Teneré 700? Eu vou falar pro seu negócio, hein. Essa aí mexeu com o pai. Mexeu que agora... A gente não cria muita expectativa, não. Mas quando a gente vê uma coisa dessa aí, a gente já fica meio ligeiro, né? Mas comenta aí o que você acha, beleza, Padão? É nóis, tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Lembrando, moto de procedência, usado num valor top, Max Motos e seguro é o Correto Santana, beleza? Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Fui!